Vamos agora a agenda esportiva. Olá, uma excelente sexta-feira pra você e vamos aos principais fatos dos eventos esportivos deste final de semana. O ginásio do Jockey Club será palco de um dos maiores campeonatos de vôlei do estado de Minas Gerais no sábado, dia 6, a partir das 13 horas. O campeonato reúne duas categorias, feminina e masculina, com confrontos que seguem até o dia 3 de junho. E uma novidade para este ano, além do atraente prêmio de 10 mil reais, é a premiação para o melhor atleta de todas as partidas, como acontece na Superliga de Vôlei. Já no domingo, é a vez do tênis de mesa. A primeira etapa do Circuito Municipal de Tênis de Mesa acontece também no ginásio do Jockey Club, a partir das 9 horas da manhã. A competição é dividida nas categorias masculina e feminina, juvenil, infantil e absoluto. O evento envolve mais de 80 mesatenistas da cidade de Paracatu e região. Por hoje é só, eu volto na semana que vem com mais agenda esportiva. Tenham um final de semana excelente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho